Haki do Conquistador ou o Haki do Rei. Uma forma de Haki que não pode ser alcançada através de treinamento. Apenas um em vários milhões de pessoas nasce com essa capacidade. Este tipo de Haki permite ao usuário exercer sua força de vontade sobre os outros. Dizem que quem possui este tipo de força tem as qualidades de um rei. O Haki do Conquistador é considerado uma ameaça extremamente perigosa e um ativo altamente valioso por grupos poderosos. Mas será que ele apenas consegue intimidar as pessoas ou tem um poder mais avançado como os Haki de Armamento e de Visão? Quer saber qual é o Haki do Rei avançado? Então lê que eu vou falar nisso agora. Haki do Conquistador ou o Haki do Conquistador ou o Haki do Conquistador. Qual será a sua forma avançada que possivelmente deve aparecer após o Arco de Wano? Você já tem na cabeça guardada aí? Então tem uma ideia bem legal que inclusive pode explicar o porquê de alguns monstros aí dos mares serem considerados tão fortes. Antes eu vou falar aproveita para se inscrever. O inscrito do Mangalático diz para o like, ativa o sininho para receber notificações. E bora lá descrever qual é a forma final do Haki do Conquistador. Primeiro de tudo vamos explicar um pouquinho o que é esse Haki e o que tipo de poder ele concede. Ele concede basicamente ao usuário a capacidade de dominar a vontade dos outros. O uso mais comum mostrado na série até agora é usando para exercer sua força de vontade do usuário naqueles com vontades mais fracas e torná-los inconscientes. Enquanto os usuários inexperientes ficam restritos a simplesmente conseguir dominar a vontade de um indivíduo ou nocautear cegamente diversas pessoas de vontade fraca ao seu redor. Aqueles com mais experiência podem escolher indivíduos de vontade fraca em um grande grupo e eliminá-los sem qualquer indício de afetar os outros. Mas aqueles que tem vontades fortes podem resistir ou ignorar os efeitos do Haki do Conquistador. A capacidade de nocautear alguém depende da diferença de força entre a pessoa que utiliza o Haki do Rei e a pessoa que está sofrendo ali ou tentando ser nocauteada. Quanto maior a diferença de poder mais fácil é nocautear a vítima. Segundo o Rei das Trevas Wailing esse tipo de poder não pode ser alcançado através de treinamento. Ele pode ser aprimorado através do fortalecimento da vontade do usuário. Também podemos colocar o uso do Haki do Conquistador para destruir as coisas como visto por Shanks quando ele foi capaz de quebrar uma parte do navio do Barba Branca utilizando seu poderoso Haki. A habilidade também pode ser utilizada mesmo quando inconsciente o que é muito legal foi mostrado quando o Luffy conseguiu derrubar seus captores em One logo após ser nocauteado. Bom existem duas maneiras pelas quais já vimos o Haki do Rei sendo utilizado. A primeira e mais comum é uma rápida explosão que nocauteia todos aqueles com vontades mais fracas com relativa facilidade. O segundo método é liberar ele continuamente o que não apenas elimina aqueles de vontade fraca ao redor do usuário mas também pressiona todo o ambiente chegando até a afetar objetos físicos além de seres vivos. Um dos pontos mais legais é quando dois utilizadores de Haki se chocam o que provoca um efeito de ondulação uma onda de choque praticamente o ar se quebra muito semelhante ao poder da Gura Gura no Mi. As ondas de choque do confronto de um Haki de Conquistador por exemplo de Luffy e o Don Tindial foram fortes o suficiente para afastar as pessoas lá dentro do Coliseu. Já o confronto do Haki de Conquistadores entre Luffy e Doflamingo produziu ondas de choque tão fortes que empurraram o corpo incapacitado de Trebol e de Lau para longe. Ok então esse é o básico do básico de como o Haki do Conquistador funciona. Mas qual seria sua evolução? Qual seria sua forma avançada? Talvez a capacidade de aproveitar e controlar o mundo natural. O verdadeiro poder do Haki do Conquistador pode ser chegar ao ponto de manipular o clima e o tempo. Vamos aos fatos já mostrados na série. Quando o Bug estava prestes a executar o Luffy na plataforma de execução lá em Logital, um raio simplesmente atingiu a plataforma de execução e salvou o nosso querido chapéu de palha. Além disso uma tempestade muito poderosa apareceu quando Luffy e sua equipe estavam fugindo de Logital. Finalmente vimos quem? Monkey D. Dragon na cidade de Logital protegendo o Luffy. E ali com Dragon em Logital foi onde vimos a primeira mudança climática de algum poder dentro de One Piece. Muitos levantaram o poder de uma Akuma no Mi do clima, mas isso não tem muito sentido partindo do ponto de que poderes únicos são gerados pelas Akuma no Mi. O clima controla diversas coisas. Temperaturas, umidade do ar, ventos, enfim. O fato daquela tempestade pode ter a ver sim com o possível fruto que Dragon possui. Mas combinado com o Haki extremamente poderoso. E por que estou dizendo isso? Podemos reforçar como a passagem que apareceu na novel de Ace quando ele foi visitar Shanks, o ruivo. Temos a cena estendida de sua chegada àquela ilha nevada. E Ben Beckman nos dizendo que o Haki de Ace era tão quente que fez a neve parar de cair. Esse possivelmente infundiu seu poder de fogo ao seu Haki do Conquistador. De uma forma mais simples que Dragon, ele controlou o clima. Em grandes passagens de personagens muito fortes, temos mudanças climáticas aparecendo. Você já se perguntou por que os céus se dividem quando dois Yonkous se chocam? Porque talvez seus Hakis combinados cheguem ao nível de um Haki avançado. E não estou dizendo que eles não possuem esse tipo de poder. Mas quando ambos se chocam, a combinação dos poderes cria esse efeito de literalmente rachar os céus. Eu acredito que Big Mom, Kaido e Barba Branca talvez tenham o Haki avançado em outro nível. Mas talvez não possam realmente controlá-lo com maestria. E apesar de no mangá não constar esta cena galera, quando o Mihawk vai visitar o Shanks para mostrar a recompensa de Luffy pelo anime. Podemos ver que temos um céu negro e tempestuoso e um Shanks de mau humor. E após Mihawk dizer que estava ali não para duelar com um homem sem braço. Mas sim para levar notícias de Luffy. O Shanks sorri e os céus se abrem. Sim, outra grande cena que podemos tirar é a de Roger lutando contra a Shiki, o Leão Dourado. Por causa de uma tempestade monstruosa, a frota do Leão Dourado foi totalmente devastada. Uma tempestade aleatória? Será? Possivelmente Roger foi o maior usuário desse poder. E por isso ele era considerado um monstro e tão poderoso. A Gura Gura no Mi era dita por ter o poder de destruir o mundo. E por que isso? Eu acredito que pelo fato de conseguir basicamente criar tsunamis. Em um mundo de grande parte dele é rodeado pelos mares, tsunamis se tornam as maiores calamidades. Pensem só em uma batalha marítima, porque é isso que tem que acontecer com piratas. O poder de literalmente criar tempestades. Vimos o resultado com o Shiki e o Leão Dourado. Além disso, pode explicar também como o Shanks chegou rapidamente em Marineford após confrontar Kaido. Ele controla o clima com seu haki avançado e certamente fez o seu navio velejar a uma velocidade incrível. Talvez os únicos que dominaram esse poder na série tenham sido Shanks, Dragon e Roger. Abro aspas talvez para ensamar. Então eu acredito que o poder de dominar com sua determinação, não só inimigos, mas sim o ambiente, seria a grande evolução desse haki. Definitivamente há muito mais no haki do rei do que foi mostrado até agora. E isso faz muito sentido. Isso traria esses personagens de nível superior a um nível de poder totalmente novo e quase que inédito. E realmente demonstraria porque esses personagens são considerados tão fortes quando vimos monstros como Kaido, Big Mom e Barba Branca. Durante a guerra de Marineford, por exemplo, para proteger o sermão Ace da morte, o Luffy, instintivamente utilizou o haki do Conquistador. Foi um dos momentos talvez mais importantes de toda a guerra de Marineford. Não nos disse apenas que o Lufão tinha esse tipo de poder, o haki do Conquistador. O momento também nos deu uma dica do verdadeiro potencial que ele possuía. Se você notar o fechamento do quadro no mangá, por exemplo, você vai ver que Sengoku temia que houvesse outro D possuindo esse tipo de poder. Sengoku lutou contra muitos piratas figurões. Ele não teria dado esta reação de espanto se o potencial do haki fosse apenas para intimidar as pessoas. Então temos Gold Roger, Monkey Dragon e Luffy dominando 3D que basicamente tem um poder absurdo, uma determinação irada. Que podemos colocar até a determinação do D, o que torna esses usuários perigosíssimos quando avançarem o controle desse tipo de poder. Controlar o clima, criar tempestades. Qual o nível de poder que pode chegar um monstro desses? Será que aquele raio foi direcionado realmente à plataforma ou foi uma coisa aleatória? Eu acredito que não. Pensem só o que você pode fazer nos mares, literalmente fazendo chover raios em navios inimigos. Ou você pode velejar rapidamente criando ventos. Ou então quem sabe criar ondas enormes para devastar frotas inteiras. Eu acredito que essa seja a forma final do haki do conquistador. Mas e você? Como você acha que vai ser essa forma final? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião, tá bom? Galera é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você agregou alguma coisa no seu conhecimento ou deu para teorizar algo, me avise, deixe um like. Valeu, até os próximos vídeos. Fiquem ligados, fui.